Cerca de 30 dos 100 servidores efetivos da Prefeitura de Leandro Ferreira se reuniram em frente à sede do Executivo. Eles protestaram contra o atraso no pagamento. De acordo com os manifestantes, todos os servidores estão sem receber desde agosto. No final do mês a gente espera, ansioso para receber, cumprir com os nossos compromissos e infelizmente há dois meses, completando hoje, sem salário. A gente aprende que a única coisa de valor é o nome da gente e infelizmente se não fosse por ajuda de familiares, de pessoas queridas, infelizmente a situação estaria muito pior. Juliano é agente administrativo há 33 anos e disse que desde o ano passado a Prefeitura tem atrasado o pagamento. Os atrasos estão sendo frequentes, começou o ano passado e está acontecendo mais no último semestre. Então, portanto, nós estamos com o salário de julho. Não recebemos agosto, nem setembro e nem sabemos quando vamos receber. A paralisação de 24 horas contou com o apoio do Sintran, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região centro-oeste. Por trás disso a gente sabe que existe uma má administração. Existe muito contrato que poderia ter sido evitado para evitar o atraso de pagamento dos servidores. Então, existe a queda no fundo? Existe, mas não justifica. Hoje é uma paralisação. Aí no final da tarde a gente tem uma assembleia para decidir os rumos, se vai continuar ou quem sabe a gente consegue uma resposta lá de dentro hoje e resolve esse impasse. Até agora não recebemos nenhuma informação formal. Apenas algumas pessoas têm alguns boatos e nos dão informações imprecisas, mas não foi feito nada formal justificando nenhuma previsão de quando há de sair esse pagamento.